É comigo que eu quero ver Quem tem seu amor distante Que gosto que pode ter Quanto mais o tempo passa Mais tem vontade de ver Eu moro aqui tão longe Longe do meu bem querer A saudade me maltrata A distância faz sofrer Se eu pudesse voar Onde eu iria pousar Nos braços do meu amor Com quem eu vou me casar Depois que estivermos casados Ninguém vai nos separar Nós vamos viver felizes Até a morte nos levar Essa vai pra minha querida Guaviara Meu bem, acredite em mim Não deixe esse amor morrer A nossa felicidade Só depende de querer As intrigas que há entre nós É o delírio que o amor inocente Que faz nascer um ciúme Ciúme faz mal pra gente A falta dos seus carinhos O meu coração reclama Quero te ver sorrindo Quero te ver sorrindo Dei amor para quem te ama Dei amor Amor para quem te ama